Muito bom dia galerinha Estamos aqui Eu, Dona Goretti e a Maria Bonita Estamos aqui na praia Na Lagoa Grande Aqui em Prado E olha isso aqui Só nós aqui ó E agora a gente vai preparar aqui O almoço pra nós Vai ver um carro ali E aí né Oi Bom dia pro povo Bom dia Vou fazer aqui um rango A nossa Bombinha resolveu parar De vez Porque já faz dias que ela vem dando um probleminha Ela parava e funcionava Parava e funcionava E agora desde ontem Que ela parou de vez Vamos ter que comprar outra e verificar Ainda bem que temos água na caixa A gente pode pegar com a canequinha E temos esse Cheio de água que pegamos lá na bica Pra cuidar em almoço É isso aí Vou ver o que faço aqui Depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazer Beleza pessoal Já já a gente volta É isso aí Eu achei que Prado Fosse Fosse uma cidade bem pequenininha Mas até que não Até 28.214 habitantes Segundo o censo 2021 É isso aí gente Fica por aqui Chegou mais um ali Esse aqui é o morador daqui mesmo E daqui a pouco a gente volta Que vai fazer o almoço E a gente almoça E vê o que faz ainda Beleza Pois é Olha aqui meu camarão Aqui ó Está limpinho De tanto tomar banho Numa ali Eu não perdi nada É que a onda está muito forte Ali Não dá pra jogar muito longe E agora A gente aqui já fez o almoço Vocês já viram falar em Lasanha de panela Deixa eu ver aqui Se consigo abrir aqui Ó Lasanha de panela Invenção da dona Gorete É não tem Tem a forma né Aquela forminha Travessinha né Mas ainda vou comprar uma Aí vamos ver como é que vai ficar Vai ficar top Vai sim A gente vai se adaptando né Isso Opa Ixi Maria Eu estou sem o O tripézinho Vai ficar ruim Pois é Então vamos Mexer com a orelha aqui E olha o mazão ali galera O sol brilhou de novo Mas ali ó Ali já está nublando de novo Pra lá E aqui continua a gente sozinho aqui Chegou um casal aqui lá Do Espírito Santo Mas já foi embora já Agora nós vamos almoçar Vamos almoçar com a gente Vamos ver como é que o trem ficou Não sabe Bora ver Ai Jesus Não está no cru Mas está bom Ai Jesus Ixi parece que eu estou aqui É ruim de tirar em panela Gente Esquenta não Isso tudo vai misturar Isso tudo vai misturar No bucho Né Eita Olha aí gente Olha aí o queijo Uff Bom demais Será que aquele queijo Nós compramos lá em cima É Pelo jeito ele é bom Só não gostei assim Porque é muito mole Mas E ali ó Bem naquele cantinho ali Se vocês estão vendo ali Ali é o ovo caipira Que nós compramos lá Na estrada Ali ó Já venha Experimenta aí Bora ver Só Tá amor Isso é teu Não Mas experimente para ver Deixa eu ver Oi Olha aqui ó Recheio de atum Bota aí Quer ver Ah sim Eu pensei que não ia ter um Não tem mesa Para passar por baixo Bom né Agora sou eu Então agora Chama Agora é minha vez Agora já experimentou Ali E aí meu amor Veja como é que está lá Já de panela de pressão Para ver Não é para ver não Para provar Seu chato Caiato Hum Queijinho derretendo Hum Nossa Bom demais Você viu Marrozinho Marrozinho Olha Vocês já viram Lasanha com ovo do lado A gente inventa de tudo A gente inventa tudo Ai gente Valeu aí Então vamos almoçar Então vamos almoçar Um suquinho de uva Para variar E ali fora A praia E já está começando a chover de novo Gente Estava tão bom Que saiu um pouquinho de sol Mas agora já está chovendo de novo Mas Tá bom Vamos ver o que a gente faz Por aqui E Agora Vamos chamar na comida Né amor Bora lá Eu queria te perguntar Se eu estou com vontade De tomar uma cerveja hoje Tá não Não estou com vontade não Tá não Então não estou com vontade não Tá não Nem gosto Bora gente Bora gente Vire à direita na Avenida Joana Angélica Vire à esquerda na rua 3 de maio E depois vire à direita na Avenida Joana Angélica E depois vire à esquerda na rua 2 de maio Vire à esquerda na rua 2 de maio Vire à direita e depois vire à esquerda na rua 2 de maio não sei se tem saída. Ali já é praia. Isso aqui é uma pousada. Olha aqui um motorhome aqui dentro. Vire à direita e depois vire à esquerda. Olha, tem uma pousada ali. Vire à esquerda e depois seu destino estará à direita. Seu destino está à direita. Cabana do Bolete. Tudo bom? Cobibete. Cobibete. Ah, já vi essa cobibete. Olha, tem mais ali. Vamos lá. Vamos lá. E aí galera, já estamos aqui em outra praia. Aqui na barriga da dona Alda. Aqui a Gorete lá naquela combinha ali. Uma senhorinha lá viaja sozinha naquela Kombi ali. Tem outra parceira ali naquele motorhome ali. Aqui a Maria Bonita. E do lado da Kombi, Bete. Daqui a pouco vou mostrar ela pra vocês aí. Ou amanhã eu mostro pra vocês como é que é a casinha deles. Estamos aqui. Aqui parece ser bem agradável aqui. Bem bonito aqui o local. Depois eu vou lá mostrar pra vocês a casinha ali. E agora é a trilha. Tchau, tchau.